Lucas, vamos jogar o jogo do perfil? Sim? Então tá, a dica da palavra é que é um personagem, tá bem? Que número você quer de 1 a 20? 20 20? A dica é, tem um inimigo chamado Duende Verde. Outra dica? Qual o número? 1? Minha identidade secreta é Peter Parker. Homem-Aranha? Acertou! Então tu usou duas dicas que vai andar 18 casas. 1? Aqui. 1? Muito bem! 1? Vamos pra próxima partida. Agora, o tema dessa partida é uma coisa, tá? 1? Qual o número que você vai querer? 1? 1? 1? A dica é, entrego mensagens mais rápido do que o carteiro. 1? Quer outra dica? Quero! Qual? 1? 5? 5? Eu não vivo sem programa. Computador? De novo! Com duas dicas! Tá muito fácil esse jogo, vamos ter que deixar mais difícil. Mais 18 casos, então. Tá chegando no fim. Mais uma partida, acabou. Vamos pra última partida? Se tu for bem nessa, fica no jogo. A dica é uma coisa. Que número você quer? 2? 1? Costumo molhar as pessoas. Ah! Não é essa a palavra. Qual o número? 4? Quando eu apareço, você se esconde. Ainda não? Vamos pra última partida? Se tu for bem nessa, fica no jogo. A dica é uma coisa. Que número você quer? 2? Costumo molhar as pessoas. Não, não é essa a palavra. Qual o número? 4? Quando eu apareço, você se esconde. Ainda não? 18? Os agricultores gostam muito de mim. O que? O buraco. Não, não é. Próximo. Os meteorologistas falam muito de mim. Mais uma? No verão, sou rápida e forte. Chuva? Aê! Acertou! Essa precisou de mais dicas, mas foi pouquinho. 5 dicas. Vai lá, 15 casas. Ganhou, chegou no fim. Ganhace o jogo, Lucas. Com dicas bem rápidas, né? Muito bem. Hum.